Ao que tudo indica, Lula e a direção do PT já fizeram a opção pelo plano B. Ou seja, se o Lula não puder se candidatar, coisa que parece que é o que vai acontecer, Haddad vai se candidatar no seu lugar. Isso é um erro colossal e histórico, por várias razões. A primeira razão, isso aí frauda a vontade popular. O que o povo quer? O povo não quer Haddad, o povo não quer Ciro Gomes, o povo não quer Marina, o povo não quer o Papa, o povo não quer a rainha da Inglaterra, o povo quer o Lula. E se o Lula não pudesse candidatar e indicar um poste para ser o seu sucessor, seja lá o nome que tiver esse poste, isso significa fraudar a vontade do povo. Essa é a primeira coisa. O segundo problema é que indicar um candidato para as eleições significa necessariamente reconhecer a legitimidade das eleições. Ou seja, tudo aquilo que foi dito até agora, eleição sem Lula é fraude, eleição sem Lula é golpe, eleição sem Lula é armação da burguesia, eleição sem Lula é armação da direita. Esquece. Esquece tudo o que foi dito, faz de conta que está tudo certo e agora todo mundo vai participar das eleições como se fosse a coisa mais normal e mais legítima do mundo. Sabe o que significa isso? que nós vamos ter que aceitar o candidato eleito. Se o senhor Bolsonaro for eleito, nós vamos ter que aceitar que ele é o candidato eleito em uma eleição legítima, porque nós legitimamos as eleições. Se for o Alckmin, idem. Então nós estamos diante de uma questão histórica aqui. Muitos dizem, ah, mas não dá para chamar o voto nulo, não dá para borcotar as eleições, porque o povo está parado, o povo não está fazendo nada. Há um equívoco brutal nisso. Na verdade, é uma injustiça muito grande. Porque as pesquisas de opinião, as pesquisas de intenção de voto, indicam exatamente o contrário. Quando você pergunta em quem você vai votar, 30% dizem Lula. E isso até em São Paulo, reduto do PSDB. Agora, quando os caras perguntam, e se o Lula não participar, em quem você vai votar? 50%. Eu repito, 50%. 50% dizem, eu não vou votar, ou eu vou votar nulo, ou eu vou votar branco, ou eu não vou participar das eleições. Ou seja, muita gente que inclusive não iria votar no Lula, está sabendo que essas eleições são uma fraude. E nós vamos dizer o que para essas pessoas? Finge que não é uma fraude e vota? Eu acho que é um erro profundo nisso. E há um outro erro profundo em dizer que o povo brasileiro está passivo, está combativo. Não vamos esquecer que no dia 27 de abril do ano passado, foi feita a maior greve geral da história desse país. Em 500 anos de história do Brasil, nunca houve uma greve geral como a de 27 de abril de 2017. Nunca. Pergunta. Quantos dos problemas levantados pela greve geral foram resolvidos até hoje? Nenhum dos problemas. Ou seja, a insatisfação continua. Está latente. Ela está explosiva. Ela está esperando alguém que diga para a população. Basta. Chega. Não queremos mais farsa, não queremos mais um governo de miséria, não queremos mais um governo neoliberal, não queremos a farsa promovida pela burguesia. Quem é que vai falar isso? Eu esperava que fosse o Lula. Eu esperava que fosse o PT. Continuo esperando. Espero estar enganado. Espero que não haja plano B. E espero que o Lula diga. Sem Lula, não tem eleições. O que nós estamos aqui lidando parece muito com uma historinha, que uma vez eu li, de um cientista que estava estudando o hábito das aranhas. Então o que ele fez? Ele cortou a primeira pata da aranha. A aranha tem oito patas. Ele cortou a primeira pata e falou, anda, o bichinho andou. Cortou a segunda pata, anda, o bichinho andou. Terceira pata, anda, o bichinho andou. Quando cortou a oitava pata, falou, anda. Aí o bichinho andou. E aí o cientista concluiu de forma brilhante que a aranha ouve pelas patas. Ou seja, nós não estamos dizendo para o povo o que o povo tem que fazer. Nós, eu digo, nós, enquanto direção do PT, nós, eu quero dizer Lula, a direção do PT, não diz para o povo o que o povo tem que fazer, que é borcotar as eleições. E aí, a hora que o povo participa e cai na farsa, nós vamos culpar o povo. Porque o povo é burro e não sabe entender o que está acontecendo. Brilhante. Eu acho que está tudo errado. Eu acho que isso é um erro monumental e trágico para a história brasileira. E aí, eu acho que está tudo errado.